Salve, salve galera É, infelizmente trocar uma ideia com vocês aí Infelizmente um vídeo aí, fazendo esse vídeo aí Um assunto um pouco difícil de falar Um pouco difícil de acreditar, mas é a verdade Não tem como Não falar desse assunto Meu canal foi hackeado aí Não sei como, não sei quem foi Esse vídeo aqui, no caso esse é o primeiro vídeo do canal Vou recomeçar de novo O canal era ebonato motovlog aí foi Hackeado Mandaram vídeos pra meu celular, eu não sei Só sei que Meu celular não pegou mais E devido a ele não pegar mais Eu preciso fazer Dado um flash E reseta tudo do celular E devido a isso galera, quando eu resetei o celular Mandei o cara resetar Como foi apagado tudo do celular e O celular ficou como se fosse novo Zero de fábrica Aí tem que baixar tudo Só que fui baixar Baixei o WhatsApp, Facebook, baixei tudo E peguei e fui Colocar a conta do canal A conta do G e-mail E não conseguiu aparecer mais no canal Ter acesso aos vídeos Um pouco difícil de acreditar Triste que só Poxa É esse canal aqui Esse vídeo aqui já vai pro canal novo O outro era ebonato motovlog Esse aqui acho que vai ser ebonato do grau Eri do grau Peço a vocês todos inscritos do outro canal Todos inscritos do outro canal Que inscreva-se nesse Família RM SEMP Independentemente Independentemente Não vou desistir De um sonho de volta ao vlog Vou investir mais Eu peço a vocês que compartilhem esse vídeo Como sempre Compartilhe como sempre Recomeçar Então nós já estava com 1210 inscritos 1210 inscritos 30 mil visualizações Tinha vídeo de 7 mil O vídeo tinha quase 8 mil visualizações É isso aí galera Não vou desistir Vou mudar o nome do canal aí Então quem é inscrito no outro Quem é inscrito no outro Se inscreva-se nesse Porque o outro não vai ter como recuperar mesmo Infelizmente Um rolezinho como sempre aí Sendo como se fosse o primeiro vídeo do canal Já que o outro está perdido mesmo Queria agradecer a Henrique Uma galera que me ajudou Tentar recuperar o canal Aí o outro Mas não conseguiu Infelizmente Obrigado aí mano Estamos juntos Estamos sempre aí Amizade em primeiro lugar Humildade sempre Beleza? Então galera Essa semana aí Vou estar criando O canal No caso Quando eu botar esse vídeo O canal que está feito aí Estou esperando Só umas coisas aí Para me fazer fazer o canal E trabalhar Para conseguir os inscritos em volta Não sei quem fez isso Conseguiu Já tentei fazer vários tipos A senha da errada Também esqueci o nome Do celular Da conta do Gmail Mas Infelizmente deve fazer o canal E começar a tudo Não existe bom Porque foi um vírus E quem vê nesse meio De YouTube Vem essas paradas Sabe que vírus Aqui anda Meu patrão Você já sabe Que vírus Acaba com o celular Acaba com tudo Mas eu fiquei sabendo Que foi hackeado mesmo Então rolezinho Como sempre aí galera Vamos me ajudar Pelo amor de Deus Vamos compartilhar Esse vídeo o máximo Vamos dar like Vamos 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 Botar Vamos colocar Dizendo que o canal Foi hackeado Para me ajudar A recuperar Os inscritos Os 1210 Vamos começar Aos poucos Mas A gente tem uns amigos aí Graças a Deus Eles ajudam muito Então vai ser mais Fácil Então vai ser mais fácil Chegar de novo Vai ser mais fácil Chegar Tô triste Que só O investimento aí Dez meses De YouTube Não foi perdido Mas Atrapalhado Eu não perdi Mas atrapalhou Pra começar tudo De novo De novo E é isso aí galera Vamos pensar no nome do canal Talvez Talvez O nome do canal Seja Eri Eri do Grau Que ele vai ficar Dois nomes Se for Eri Voltando no Motovlog Vai ficar dois nomes De canal Aí você vai saber Qual é o meu Verdadeiro Que eu tô usando Vou batalhar É isso aí galera Primeiramente Obrigado a Deus Segundo a vocês Que faz a família Família Motovlog Obrigado a tudo aí Pela força que me deram Esses dias aí Trabalho Dei luta Pra tentar recuperar O canal Mas infelizmente E a conta não tá existindo mais A conta do Gmail O canal tá lá Tá do mesmo jeito Mas pra ter acesso Tem que ter a conta E não tá Não tá existindo mais Individo Como a conta foi apagada Uma vez Dizem que não tem como Recuperar mais Se alguém tiver algum método Alguma coisa Querer me ajudar Estamos aí Valeu Valeu Fui